Você sabia que uma das maneiras mais certeiras pra você crescer no YouTube é aparecendo nas pesquisas? Quando seus vídeos aparecem nas pesquisas do YouTube, dá a oportunidade das pessoas que não te conhecem, te conhecerem. E eu tô aqui pra te mostrar que a partir das estratégias certas você consegue aparecer nas pesquisas do YouTube. Ei pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda e nesse vídeo eu vou te ajudar a aparecer nas pesquisas do YouTube. Primeiro de tudo você precisa entender que o YouTube prioriza três elementos muito importantes pra assim ranquear um vídeo seu. O primeiro deles é a relevância. Pra estimar a relevância de um vídeo, o YouTube analisa alguns fatores, como os títulos, as tags, a descrição e o conteúdo do vídeo em si. Tudo isso junto deve corresponder às pesquisas que os usuários estão fazendo na plataforma do YouTube. O segundo elemento é o envolvimento. O envolvimento nada mais é do que o tempo de exibição de um certo vídeo que estabelece se o vídeo é relevante ou não para as pessoas. Então o YouTube primeiro faz uma análise de todos os elementos da relevância e depois ele confere se o seu vídeo realmente é relevante. A partir da taxa de retenção. E aí ele decide se ele vai continuar deixando o seu vídeo bem ranqueado ou não. E o terceiro elemento é a qualidade. E pra determinar a qualidade de um vídeo, o algoritmo do YouTube é desenvolvido pra identificar quais canais demonstram especialidade, confiança e autoridade em um determinado assunto. Esse é um dos motivos pelos quais ter um nicho é muito importante. Inclusive eu já falei diversas vezes a respeito de nichos aqui no meu canal. Eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição, então confere lá. E assim o YouTube vai aprendendo que o seu canal é referência naquele assunto. E passa a confiar mais em você e a impulsionar o seu canal nas pesquisas do YouTube. Você tem que entender também que esses três elementos, eles não são olhados separadamente. Eles são olhados tudo junto, então tudo simultaneamente. Então pra você fazer dar certo, você tem que fazer os três elementos bem feitos. Então é isso pessoal, me conta aqui nos comentários se você já fez isso no seu canal. E se você gostou do meu vídeo, clica em gostei, se inscreve aqui embaixo no meu canal, compartilha nas redes sociais e até a próxima. Amanda que fez!